Música É isso aí pessoal, galera, sou o Motorhome Eu sou o Júnior E eu sou a Marta, coraçãozinho pra vocês E sem tomar banho Mesma roupa da semana toda Boa noite pros meus amigos que vão dormir sem tomar banho Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ela tá de terninho agora É que eu tô trabalhando no Arara Azul 2 Nós conseguimos autorização pra fazer o Inmetro Deixa eu baixar um pouquinho ou deixa eu levantar aqui Isso, tá melhor Só que Só que vamos fazer uma prévia antes, tá? Nós vamos levar o carro ali pra fazer uma segunda revisão na parte elétrica Vamos rever algumas outras coisinhas Antes de ir pro Inmetro Que vai ser na próxima terça-feira Vai chegar lá e não ser reprovado Exato Então a gente vai olhar de novo as lâmpadas A gente viu que tem uma lâmpada que tá meio apagada Vocês vão ver nos vídeos aí Beleza que nós não tem? E agora ele vai sair Eu vou filmar pra vocês o Ararão 2 Batendo asa Até daqui a pouco Música Música Arararazona Ararazona Ararazona E lá vem Ararazul 2 Ararazona E lá vai pra primeira revisão E daqui a pouco eu vou atrás E eu fiquei com a minha Ararinha aqui E é isso aí Banho tomado E caminho que segue Agora eu vou lá Me deixou aqui pra mim tomar um banho Agora eu vou pegar a Sprint e vou lá Buscar ele porque Eu acho que vai demorar um pouco Mas eu tô aqui ansiosa Sem saber o que tá acontecendo E eu vou pra lá e daqui um pouco eu volto Aí ó A Marta acabou de quebrar O que ele acabou de consertar Eu pedi o telefone pra ela Ligou o negócio aqui Agora vai ficar mais caro Vai ter que consertar duas vezes O que ele já arrumou Ó, vocês estão vendo aí ó Tudo novinho Agora eu vou ensinar ele a colocar a mangueirinha Que esguicha a água no para-brisa Dá um pouquinho de trabalho Mas ele leva jeito pra coisa Dá trabalho Dá trabalho Vai mexer no que tá quieto Não mexe não Tá pronto Tem um monte de fio solto ali Que ele tá mexendo Já é a segunda vez que ela bagunça o coreto Tava reguladinho o para-brisa Ela vai mexer no limpador Tamo até agora Tem duas horas É fio pra mais de metro aqui Você tem que ver o outro lado Ó, isso aqui ó É meu eletricista favorito Tem 50 anos que esse jovem Trabalha com a gente 50 anos 50 anos Isso aqui Eu vou falar pra você Ele falou que ia parar hoje Não vou parar meio dia Tá Hoje é meia noite Pra ele continuar aqui ainda Deixa eu comer uma feijoada Coloquei uma pimenta Pessoal, precisou de eletricista Aqui na rodovia Fernão Dias Ó, ó o telefone deles aí Piauí Eles fizeram o primeiro Arara Azul Motorhome Tá com a gente há 4 anos Nunca deu problema em nada Estão aqui fazendo a revisão pra gente E lá dentro tá Artista de cinema De óculos escuros e tudo Cria vergonha, cara Vai trabalhar Você quer ser, ó? Aí, ó Ó o bichão aí Esse que você fala daqui a pouco Vai comer a mesma feijoada Que ele falou Não, a mesma Ele já comeu Então, saí pra poder procurar As peças que estavam faltando Né, pra revisão aqui Pra pós-revisão E ficou legalzinho o preço, hein Olha lá, ó Vamos trocar esse motorzinho aqui As mangueiras da paleta Da limpador Esse bracinho que não tá legal As paletas O limpador de para-brisas aqui O conjunto completo As duas peças já estão aqui, ó E eu vou somar agora Quanto deu Só essa brincadeira aqui, ó Mulher dobradiça Deixei em casa Já tá comigo aqui, ó Eu só avisei Certo do povo Que eu vim atrás Então eu vou pegar por nota, tá? Não vou nem pegar por material Vamos lá R$400,00 foi essa notinha Mais Essa outra notinha aqui R$250,00 Mais R$250,00 R$300,00 Olha Motor do quê? Conta de mentiroso Motor do quê? É o motor do limpador de para-brisas Olha, deu certinho R$1.000,00 Já gastou hoje Ainda bem que eu tô aqui Pra ver gastar E assim, essas notas aqui Como é motorhome Motorhome artesanal Todas elas são solicitadas, viu Quando você monta o seu motorhome Beleza? Então a gente vai guardar tudo aqui Os cupons fiscais Pra passar por despachante Pra poder passar por despachante Que ele é preguiçoso Ele não vai atrás de nada Ele manda lá pro despachante Deixa eu ver se a cabina tá igual Eita, ó Tá aqui o ararão no meio dos carros Ó Quantos carros Tá combinando com o ararão hoje Tá pensando o quê? Eu vim de Brasil andando Me deixou pra trás? Acho que eu fico Fico não E eu vou embora Porque o cachorrinho tá Não, não é eu não Voltamos aqui um pouco Pessoal, pra passar nas lombadas ali Nossa, é bem, bem devagarinho mesmo Até pegar o jeito de passar 100 por hora Olha 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 Aí, ó É praticamente parando, ó Esse é o barulho do ar funcionário? Esse é o da cabine Guarda-cabine aqui O vento da cabine É um barulhão Acabar com o barulhinho dele É só fazer assim Um barulhão É uma minha carinha aqui dentro também, né? Outra lombada Bem na maciota É legal que ele é silencioso É, só o barulho daí que tá falando agora tá silencioso Olha Olha bem o topo das árvores Aí abaixa a suspensão aqui, ó E você passa Olha lá Vou entrar naquela curvinha apertada ali, ó Aqui é o Parque Novo Mundo, gente Aqui já foi todo mundo embora já, ó Só tem nós aqui, ó Eita Ó, o barco tá aberto O barco tá trabalhando ainda Tem um ônibus lá Vem Alguém me chamou? Vamos ver se o marcão tá aí É, tem um ônibus aberto aqui, ó Aqui é ônibus pra todo lado Tão lá lavando, ó Tá aberto aí? Tá aberto? Não Trancado E o mecânico já foi embora Só na terça Voltamos mais tarde Pessoal, naquela corrida nossa contra o tempo A inspeção tá chegando E aí nós entramos Abrimos a tampa Tá vendo aqui, ó Essa peça aqui Esse compressor de ar Quando a gente pegou o carro Ele foi trocado Colocado um A peça nova Só que, porém Deu um problema aqui Na junta de vedação, ó Tá vendo? Então Nós não estamos encontrando Nada aberto Porque já tá dando Passando das 5 horas da tarde Já tá tudo fechado, ó Aí pegamos e ligamos Pro nosso amigo Da Pardiesel lá Que é o Frank Aí Frank Aí Frank Estamos usando o compressor Ao invés da gente esperar Até segunda-feira Que vai ser feriado também E trocar a junta Mas você já deu problema Na junta Então é melhor a gente fazer o que, Rita? Junta tudo e joga fora Comprar um novo Colocar Apesar que esse aí já é novo Eu acho que quase 5 mil Ficou perdido Em mão de obra Mas Vamos trocar Vamos pegar um outro aqui Ele vai fazer um precinho bom pra gente O compressor completinho A gente coloca pra vocês Quanto vai custar esse compressor Nosso amigo É isso aí, pessoal Arara Azul Não tinha nada Mas esse vai ter tudo Vocês pediram Vai ter Eu não gosto que é falando muito preço Esse foi, não Mas o pessoal quer saber A gente tá colocando aí, ó O povo quer saber Vamos aqui, ó Filmar aqui o pessoal da Pardiesel Aqui que a gente ligou O pessoal veio rapidinho Atender nós aqui Tá tudo fechado Hoje já é sábado Já passa das 5 horas da tarde E o mecânico também Nossa amigo O mecânicozão aqui Mecânicão aqui Está trocando esse tanque Aqui de combustível Aqui, ó Ele só tá terminando De mexer nesse aqui Pra poder mexer no nosso Olha, tá tudo fechado Precisou de peças ali, ó Pardiesel, ó Os meninos são terríveis A gente só compra aqui com eles Olha o Frank aqui, ó Cadê? Ele foi lá dentro Pegar a peça É, pessoal O compressor novinho E o Frank saiu de casa Do conforto da família Sim Pra atender a gente aqui, ó Tá vendo? Eu falo pra vocês, ó Precisou de peças Pardiesel Aqui no Parque Novo Mundo Em qualquer lugar Vocês espaçam pro Brasil inteiro Qualquer lugar Qualquer lugar Ó, o compressor novinho Saindo da caixa Vocês vão ver em primeira mão E vai Mais bonito é o preço Tá nóis Você acredita que essa caixa Que foi trocada O Dito e comprou ele Olha o tamanho da criança Olha aí, ó Novinho na caixa Ô, Frank Que preço vai fazer pra nós aí A vista no Picles No Picles 2,5 2,5 no Picles, aí, ó Precinho Precinho, camarada Cabe no seu bolso Vem pra cá também, ó Para o diesel Para que novo mundo em São Paulo Olha a Rita me irrita ali, ó E mudança de plano De novo Pessoal, ó Esse aqui Ele é um pistão só Carrega, carrega Mas só que é mais bem Então a gente optou Em pegar esse outro Ele é um pouquinho Só mais caro Mas esse, ó São dois pistões Tá vendo, ó São dois pistões Esse bichão Deixa eu pôr aqui A gente já pesou O outro era Dois e quinhentos, né Esse aqui Dois mil e quinhentos reais Esse outro aqui Três mil e trezentos reais Esse conjunto Compreta aqui no compressor Porém Esses são dois pistões Então, ou seja Vai carregar bem mais rápido A bundinha da Lara Azul Vai subir rapidinho, né Subir Porque Aquele que eu falei pra vocês Eu vou colocar mais um estágio No carro Eu quero deixar ele mais alto Entender Colocar um sistema Pra ele abaixar mais rápido E levantar mais rápido Ele é cheio de história, né Esse papudão Eu vou te contar Ele é exibido Tem que ser um maior E voltamos daqui Um pouco mecânico, né Isso, ó Como o papudão É chorão Olha o que ele ganhou, né Ganhou um brinde ainda, ó Lanterninha Mercosul lateral, lá, ó Pra mim voltar pra Argentina Não, Arara Azul, né Vai apoiar na bunda da Arara Azul Pronto Ó, nosso mecânico 035 Tá ali, ó E aí, galera Ativa aí, hein Qualquer coisa É isso aí, ó Já botou um pra andar E agora a Rita Tá aqui Igual o lutador de sumô Não, eu tô cuidando Eu gostei muito da peça, né Então eu tô cuidando da peça Aí, ó O compressorzão tá aí, ó Não tilma meu pé, não Porque meu pé tá sujo E só tem nós aqui, agora O pessoal da Pardizio foi embora E falou Se precisar de peça É só ligar que eles voltam aqui, ó Opa, outro mecânico de ponta aí, ó Segue nós lá, hein Vai mandar um abraço pra quem? Pra Diana São Luís do Maranhão É isso aí, ó Qual o teu nome da tua esposa? Diana Diana A minha filha é o que eu vou esquecer A minha filha é Diana Então a parte elétrica tá toda pronta Tudo revisadinho Aí eu vou só dar uma limpadinha nesses pneus Manda lavar o carro todo E o carro tá pronto pra inspeção Deus quiser Deixa aí eu me despedir Nesse exato momento Deixa eu chamar aqui, ó Ele tá perguntando se já tá gravando Aqui é 24 horas com o telefone na mão 24 por 48, ó Fofo trabalha, gente Tá isso aí, ó Já começou a desmontar o bicho Tá vendo? O outro já tá aqui no chão, ó Já tá escurecendo E nós estamos aqui Acabou de retirar agora Olha o bicho que é grande E é isso aí, pessoal Falando que a gente voltava dali um pouco Mas não deu O mecânico cansou Chegou de noite E ele largou pra hoje Tá ali, ó Agarrado no motor ali, ó E o papudão Tá prendendo aqui, ó O papudão do Arara Azul aí, ó Tô auxiliando ele Ah, tá Vocês perceberam que eu troquei de camisa, né? Então, por exemplo, eu tomei banho Ele tomou banho Ele toma de 15, 15 dias Mas agora ele diminuiu Faz três dias que ele tomou E já tomou de novo E o mecânico, ó Pediu pros universitários Vai me ajudar ele, ó Esse ali é Edmilson Lá da cidade de Almenara Um abraço pro pessoal de Almenara Um abraço de Leais Minas É Pois é, hoje Vamos deixar o papudão falar um pouco Eu estava sentado Que eu estou Estava ajudando eles a vir Eu não sei por que Que mecânico suja a mão Eu troquei a peça todinho ali Minha mão tá do mesmo Gente, é o papudão do Arara Azul Vocês vão acreditar nele? Pra entender como é que ele estuda Ó, olha aí, ó Mão de quem que tá trabalhando aí, ó Deixa eu até tirar uma fotinha dessas mãos Esse é o papudão do Arara Azul Pega o serviço pronto já E leva a fama Nós estamos correndo para o Guimeto Assim que saímos de lá Vamos retornar Aí o óleo vai tá arrancando Fica bem, viu, Cleio? Ah Vamos tá arrancando O sistema de ar-condicionado todo Entendeu? Vai ser arrancado Mano, vai ser você que vai arrancar? Eu não vou ter tempo Depois que ele arrancar Você vai falar que eu sei que arrancou, né? É porque essa semana Eu não tô fazendo nada E ele vai fazer no teu lugar, né? Ele É que ele não faz nada Eu ajudo Então essa semana ele vai tá arrancando Esse sistema de ar-condicionado inteiro pra gente E nós vamos colocar um sistema inverto Outro tipo de sistema Esse aqui só funciona com o carro de gado Funcionando Agora vamos Vamos pros nossos finais, né? E é isso aí, pessoal Chegamos ao final de mais um vídeo Eu sou o Júnior E eu sou a Marta Vou deixar aquele coraçãozinho pra vocês Fica aí com as imagens Oliver Edmilson Lá de Almenara É isso aí, pessoal Segue, curte Eles que trabalharam E ele que tá levando a fama O papudão do Arara Azul Tchau Segue, curte, comenta, compartilha Sem moderação Arara Azul, outro homem Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau